Música Oi gente, vídeo de hoje vocês podem notar aqui que é uma cirurgia plástica que não deu muito certo, né? É o segundo vídeo aí de Halloween, espero que vocês gostem, vou ensinar como eu fiz essa make, é super facinho, gente, parece difícil mas não é Então se você já gosta desse vídeo já deixa like, se inscreve aqui no canal e bora conferir esse tutorial É normal do que a gente faz sempre aqui, tem vários vídeos ensinando e agora eu vou fazer o olho, tá? Vou usar essa sombra aqui da Avon que chama Toffee, é uma sombra unitária, mas pode usar a sombra marrom que vocês tiverem, tá? E o olho também na verdade não precisa ser esse daqui, vocês podem fazer o olho que vocês quiserem de uma make normal, tá? Aplico aqui e ó, vou esfumando por toda a pálpebra o marrom aqui, ó Eu amo essa sombra, gente, tão maravilhosa Aí, gente, o que que eu vou fazer? Vou pegar uma sombra, vou usar essa daqui que é a Diamond Dew É a cor 7 da Tango, tá? É aquelas sombras com glitter E aí o que que eu vou fazer? Pego um pincel E, gente, espalho aqui, ó Na pálpebra toda Aí Vai aplicando assim, ó Até cobrir a pálpebra da quantidade que vocês quiserem, tá? Gente, o olho praticamente é tipo um olho normal, tá? Agora eu venho com um lápis no meio da Toque de Natureza que tá no finzinho aqui Aplico na linha d'água E aplico fora um pouco Agora, gente, pega um pincel pequenininho e com a sombra toffe você esfuma aqui embaixo, tá? A parte do olho é essa Esqueci de falar que eu fiz um delineado, tá? Usei essa canetinha aqui da Essence Mas uso o delineador que tiver, a máscara que tiver aí, tá? Agora a gente vai começar a parte mais artística dessa make, tá? Eu vou fazer esse lado aqui e já volto mostrando pra vocês fazendo desse Vou começar o roxo daqui de baixo Vou usar essa paletinha da Lodurana e vou pegar esse roxo aqui, tá, gente? Por isso que eu falei pra vocês que não tinha problema se ficasse ruim aqui, tá? Pego esse roxo e aplico aqui, ó Mais ou menos, gente, seguindo a olheira aqui, ó Tá vendo? Assim É isso que a gente vai fazer, seguir a olheira daqui Assim, ó Vai aplicando, dá uma esfumadinha, tá? Vou até pôr mais um pouco aqui, ó Queria mais forte E aí, gente, a gente pega o amarelo dessa paleta aqui E passa nessa parte de fora aqui, ó Pode o pincel tá sujo, qualquer coisa, dá uma limpadinha na mão Pra sair Porque o roxo é bem pigmentado, às vezes não Fica bom Aí, ó, passa o amarelo aqui em volta Ele vai misturar e vai ficar como se tivesse, tipo, sabia, matoma quando tá clareando Fica assim Vai fazendo a volta aqui, tá? E aí, gente, vocês vão vendo o tom que vocês querem, tá? Assim, ó Tá vendo? Pra ficar como se fosse um hematoma mesmo Aí volta com o roxo e aplica aqui de novo Não precisa ficar igual os dois lados, tá, gente? Porque machucado não vai ficar igual Certinho dos dois lados, tá? E essa daqui é o primeiro lado aqui E agora eu vou fazer esse daqui junto com vocês Tô usando uma caneta delineadora qualquer, tá? E aí a gente vai começar por onde? Vamos começar aqui Aqui a gente faz mais ou menos, gente, onde é o nosso bigode chinês, sabe? Ó, aqui, tá vendo? Ó Segue isso Ó, tá vendo? Segue isso daqui Aí Aqui no queixo a gente dividiu no meio E agora faz aqui, ó Se errar, corre que dá tempo, tá, gente? De arrumar Fez assim Aqui a gente põe uma setinha como se fosse fazer algum procedimento pra baixo Tipo, puxar a pele pra baixo, sabe? Aí o que que a gente faz? Aqui, ó A gente faz uma setinha pra cima Ó Assim Agora duas setinhas aqui A caneta fica em pé Aí ela começa a falhar Aqui do lado do rosto a gente vai fazer três subindo pra cá Como se estivesse subindo pra fazer uma Procedimento Ó Ó, gente Fiz as três setinhas aqui Agora o que que eu vou fazer? Escolhe um batom que vocês quiserem aí, tá? E vamos aplicar nos lábios Aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês O batom eu escolhi o mais acinzentado Esse daqui é o Let It Go Da Bruna Tavares, tá? E eu vou terminar agora de fazer os risquinhos aqui em cima Então aqui a gente faz uns xizinhos assim Como se não fosse pra mexer aqui, ó Tá vendo? E aqui a gente faz as setinhas como se fosse subir a sobrancelha, tá? Faz aqui assim retinho, ó Ó E o xizinho aqui de novo Gente, isso vocês adaptem aí da forma que vocês acham melhor, tá? Aí aqui eu fiz o meio E vou fazer três Três setinhas Aqui na testa, ó Basicamente os risquinhos são esses, tá? Agora a gente vai fazer a parte do nariz aqui E eu vou precisar do quê? Pega uma gase, ó Aberta assim Aí você dobra ela no meio E assim Que a gente vai colocar ela aqui, ó Tá? No nariz Eu vou colar com o micropore, tá? Quem não tiver com o micropore pra ser fita crepe, esparadrapo, o que tiver Aí vocês pegam o pedaço dela assim, ó E coloca a gase aqui, tá vendo? Assim, ó Do tamanho, tá? E corta aqui mais ou menos Que eu vou tentar cortar, não sei Ah, consegui, ó E aí eu cortei assim e eu vou pôr aqui, ó No nariz Como se tivesse um Um machucado mesmo, tá? Então isso daqui, ó Ele vai colar Eu tive que deixar um pouquinho maior Porque senão não estava parando aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu pego o pincel com aquele roxo que a gente usou no olho Misturo roxo, um pouquinho do amarelo E aí eu aplico aqui, ó Pra sujar o... A gase, tá? E um pouquinho aqui, assim Gente, eu vou colocar a parte de sangue aqui, tá? O sangue eu uso duas marcas Eu tenho esse daqui, que é da Slug Que é uma marca disso E também comprei esse da Colormake Que esse daqui eu nunca usei, tá? Então o que a gente faz, gente? A Slug tenho esse daqui, que é um... Como se fosse um sangue de queimadura Que é o mais escuro, tá? Então eu vou aplicar ele com o pincel assim, ó Mais aqui dentro, ó Assim, tá? Pra sujar aqui Eu sujo essa parte aqui, ó De sangue, que é o sangue de queimadura Que é o escuro Ele dá como se fosse uma profundidade Pro machucado E, gente, eu quero aplicar O de verdade, que é esse daqui Esse daqui é o que pode escorrer na boca Então eu vou passar ele aqui e perto da minha boca Aqui em volta eu vou passar esse outro Porque tem isso, gente Tem alguns que são comestíveis e outros não Esse daqui não é comestível, tá? Esse da... Da Slug aqui que eu comprei Aí eu aplico ele aqui, ó Tá vendo? Ó Gostei desse, gente Porque ele é bem grossinho Ele não escorre Ó Ele fica assim, ó Dá umas batidinhas aqui, assim Ó Assim, tá vendo? Da Slug tá escrito, ó Sangue teatral vampiros Pode pôr na boca, tá? E aí eu vou pegar ele E vou aplicar onde, gente? Esse daqui Esse daqui Eu vou aplicar ele É... Perto do nariz Aí, gente Coloco aqui E, ó Sujo aqui Dentro do nariz Tá vendo? Ó Assim E aí, o que que eu faço? Põe uma gotinha escorrendo aqui, ó Voltei com a make pronta Eu coloquei essa faixa aqui No pescoço E no cabelo Quem não quiser não precisa Fiz uns desenhos aqui, ó E esse foi o resultado da make aí De cirurgia plástica, né, gente? E tem mais vídeos aqui de Halloween dos outros anos Então, o que quiser conferir Eu vou deixar os links passando por aí Mas é isso Me conta o que vocês acharam dessa make Quem gostou, deixa like Se inscreve aqui no canal E até o próximo vídeo Tchau